E o Brasil é o terceiro exportador de alimentos do mundo. E Dubai é um parceiro estratégico, principalmente pela capacidade de distribuição de mercadorias. Por isso, há um grande interesse em estreitar essas relações. A reportagem é da enviada da empresa Brasil de Comunicação a Dubai, Fernanda Cruz. Redistribuição de mercadorias importadas. É assim que os Emirados Árabes Unidos, onde estão localizados Dubai e Abu Dhabi, aprenderam a faturar nas últimas décadas. O país é exemplo em desenvolvimento e modernidade, apesar dos recursos escassos. Os portos marítimos na região do Golfo Péssico e terminais aéreos redistribuem produtos que chegam das mais diferentes localidades para diversas partes do mundo. Dubai tem um dos maiores portos do mundo, o Kejabalali. que está localizado numa posição estratégica e muito diferenciada em relação ao mundo todo, aqui no centro do Oriente Médio, na entrada do Golfo. E é um ponto de acesso para o Brasil nos mercados da Ásia Central, mercados da África Oriental, sem falar da própria comunidade do Golfo, dos países árabes aqui do Golfo e do resto da Ásia. Nessa empreitada, Dubai decidiu construir uma extensa zona franca de processamento e armazenagem. São mais de 20 mil empresas internacionais aproveitando de toda essa infraestrutura. Para o Brasil, é uma grande oportunidade de ampliar e variar os itens de exportação. Emirados Árabes e Dubai, particularmente, tem se posicionado como um importante hub para a reexportação de produtos. Então, é um lugar interessante e estratégico para que as empresas mandem os seus produtos, que são consumidos localmente, mas também utilizem a infraestrutura logística para poder levá-los para vários outros países, não apenas aqui da região do Golfo, mas também de regiões vizinhas. Em 2021, Dubai recebeu 8 milhões de toneladas de alimentos vindos de vários países e reexportou 77% de tudo isso. Entre os principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro está a proteína com certificado halal, que respeita preceitos do Islã. O Brasil figura, inclusive, entre os maiores produtores desse tipo de alimento no planeta.